Você deseja uma noite tranquila e abençoada? Então respire fundo e sinta a proximidade dos anjos do Senhor ao seu redor. Os poderosos Salmos trazem a presença divina, que abençoa sua casa e vida. Deixe que a paz invada seu coração e testemunhe o poder de Deus agindo em sua vida enquanto você dorme. O Salmo 23 será seu guia infalível, trazendo conforto e segurança em cada passo, pois Deus está sempre ao seu lado. No Salmo 27, confie plenamente em Deus, e Ele o livrará dos perigos e o guiará através das tempestades. Sinta-se maravilhado pela graça do Senhor, pois sob sua proteção, você estará seguro. Ofereça suas recompensas com alegria e gratidão, elevando cânticos e louvores ao Senhor, pois Ele ouve cada palavra que sai de seus lábios. Confie no Deus libertador, que será sua ajuda constante em todas as circunstâncias. Mesmo em meio às aflições, mantenha a fé em sua bondade e experimente a grandeza divina em sua vida. Aproxime-se de Deus com sinceridade, pois Ele zela pelos justos e atende suas preces. Sua misericórdia perdoou seus pecados e trouxe purificação à sua alma. Busque um coração puro e aprenda a obedecer, confiando plenamente no Senhor. Lance todo o seu fardo sobre Ele, e Ele cuidará de você, protegendo-o em todos os momentos. A verdadeira segurança, proteção e amparo são encontrados por aqueles que buscam a Deus. Protegendo-o em todos os momentos. A verdadeira segurança, proteção e amparo são encontrados por aqueles que buscam a Deus.